Polícia acha armamento pesado escondido na chatuba É o encomendo de traficantes do Jacarezinho É a experimenta que tá tocando O patrão, o patrão, o patrão Alex Luto, o patrão, o patrão Alex Luto, da 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 mil e set O patrão, experimenta, é o show O patrão, o patrão, o patrão Alex Luto, da 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 mil e set O patrão, o patrão, o patrão A tinta da rua que provoca medo Da favela eu sou mais um soldado É a experimenta que tá tocando A tinta da rua que provoca medo Da favela eu sou mais um soldado O patrão, o patrão, o patrão Alex Luto, o patrão, o patrão Não tem medo, não tem medo Vete, 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 bala Vete, bala Vete, bala Mãe, que beleza, experimenta É a culpa, o patrão, o patrão O patrão, o patrão Alex Luto, o patrão Alex Luto, o patrão Ele, ele que é da gelica Ele, ele que é da gelica Ele, ele que é da gelica O patrão, o patrão, o patrão O patrão, o patrão O patrão, o patrão Polícia, armamento, pesados Confeitos na fuma Era o governo dos traficantes Do jacarezinho Filó, filó, tá, BMW E só andam em gol, foguete Filó, tá, BMW E só andam em gol, foguete Vai, 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 vai O patrão, o patrão Alex Luto, o patrão Alex Luto, tá, 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 mil e três Gente, 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 gente O patrão, o patrão O patrão, o patrão Alex Luto, o patrão Alex Luto, Alex Luto, Alex Luto Vete, 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 bala Vete, bala Vete, bala Não tem medo, não tem medo Sou um cara problemático O patrão, Alex Luto Sou um cara problemático